Ora, muito bem, aqui estivemos nos festejos do Porto e vimos a tal famosa ponte do Porto a chorar a Ponte Dom Luís, que é realmente as coisas mais bonitas que acontecem no mundo. Perdoem-me de fato gostar tanto das coisas que Portugal tem. É ou não é bonito o Porto? É verdade, eu gosto muito do Porto, tenho uma grande admiração pelo Porto, gosto muito do Porto, das pessoas do Porto, tenho grandes amigos no Porto. Tu gostas de toda a gente, acho eu, não é, Rui? Eu gosto das pessoas, gosto muito dos meus semelhantes e para eles é que eu trabalho, não é verdade? E depois juntei a essas pessoas todos os animais, aqueles que realmente precisam das pessoas para sobreviver e viver mais felizes. E eu tento de fazer felizes os animais e os meus semelhantes, embora algumas pessoas pensem que eu não penso dos meus semelhantes. É verdade, é verdade. Ô Paula, tu estás acompanhado por um dos teus filhos, a tua querida. A minha escritora. A tua querida Paula, que serviu aqui, deu aqui à escrita os teus pensamentos e as tuas palavras. Paula, que é também uma enorme defensora dos animais, temos isso os três em comum. Ô Paula, recentemente, o teu pai lançou este livro, Naná, o meu amor de quatro patas, já vamos falar sobre isso. Mas recentemente, no Facebook, hoje em dia, a Caixa de Pandora, hoje em dia tudo se passa no Facebook. Eu não tenho Facebook. Tu não tenho, mas tem a Paula. Tenho-me a Paulinha. Mas tem a Paula. E na realidade, o Rui tem uma página onde naturalmente dá a espelho as suas causas e os seus pensamentos. A verdade é que o Rui foi, enfim, ofendido, eu diria, porque disseram que o Rui não só não se preocupava com as pessoas, só queria saber dos animais, como até muitas vezes, para, em nome dos animais, pedia dinheiro para ele. Isso tem tudo a ver com uma situação que é um pedido que o meu pai fez para se arranjar um dono para um cãozinho que tem 12 anos, à volta de 12 anos, talvez mais, que está no Teatro da Barraca, no Tolhado. Houve uma senhora que conseguiu arranjar-lhe uma casota, vai tratá-lo, ele tem medicamentos, portanto está acompanhado. Só que realmente é triste o cãozinho estar ali e, portanto, houve várias pessoas a pedir e o meu pai pediu também para se arranjar um dono para ele. Por acaso apareceu uma senhora a dizer que até ficava com o cão, não sei como é que isso ficou. Sei que, entretanto, dois órgãos de comunicação pegaram naquilo que o meu pai escreveu, um deles até dizia, Rui Carvalho pede ajuda para cão-doente, o outro já não me recordo. E nesse do cão-doente, há vários comentários, não muitos, porque depois as pessoas também caem-nos em cima, obviamente. Põem em defesa do Rui, obviamente. E dizem porque é que não ajuda ele, porque é que está a pedir para o cão dele, umas até deixam no ar que ele está na pedixa para ganhar algum. E isso irrita-me profundamente porque as pessoas não conhecem a vida dele, nem sequer vão à página dele. Mais a mais, o que eu acho... Não podem conhecer, para dizerem uma coisa dessas, não podem conhecer. E são pessoas que não só não ajudam os animais, como também não ajudam pessoas. Não, claro. E portanto, porque toda a gente que ajuda animais partilha coisas de pessoas. Toda a gente. Toda a gente, desde crianças, tudo o que é preciso. E o meu pai, se há coisa que faz, é partilhar tudo aquilo que lhe pedem. Desde páginas, ajude-me a ser conhecida, o meu pai partilha. Tudo. Sempre. Sou eu que o faço muitas vezes por ele, sou eu que escrevo por ele porque ele não sabe. É um... Não sabe escrever, ponto. É um nabo. Não sabe se o teclar, não sabe se o teclar. É um nabo, é um nabo, não sabe. Portanto, ele diz umas coisas e eu vou escrevendo, obviamente. Muitas vezes digo eu que sou eu que estou a escrever, porque às vezes ele não está ao pé de mim. E muitas vezes respondo às pessoas. Mas eu respondo quase sempre, acho que não... É muito raro eu falhar a tudo. Eu falo sempre com ele. E sempre que é preciso fazer uma partilha urgente, e há casos que são urgentes, nós temos casos, e há bocada que estivemos a falar, de vários animais que estão desaparecidos. O gui, que foi roubado provavelmente em Melides, Grângula. Os donos já foram buscar dois labradores que também estavam perdidos, um deles estava em Passo de Ferreira. Toda a gente ainda pensou que fosse o gui, mas não é. Não era. Mas pronto, já... Mas continuamos à procura dele, o Óscar. Que está perdido em óbitos. Em óbitos. Em óbitos. E já agora, se me permites, Paula, deixa-me falar no Talisca. O Talisca. O Talisca, nós temos sempre tendência a pôr aos nossos cães o nome das pessoas, ao nome de ídolos. O Talisca, neste caso, foi batizado por mim, não é meu. Ele desapareceu em tiras. É um cão que estava no Canelo Municipal de Sizimbra e foi para casa, para uma quinta em tiras. Está ali o Talisca a deliciar-se, a comer um iogurte. Ah, está comendo um iogurte. É um cão muito pequenino. Tem uma particularidade, tem o rabo cortado. Esta portografia, esta ainda é em minha casa. Depois é que ele foi para a quinta de tiras dos meus amigos Calhamar. Cá está ele, muito pequenino, muito querido. Desapareceu há 11 dias na zona de tiras. Ali há muitos anos a partir. Tem chip, faça um favor, por amor de Deus, se virem o Talisca. Ele dá pelo nome, é muito meigo. Digam-nos, está bem? Porque isto, nós queremos sempre saber onde andam os nossos amigos. Há um há muito tempo também, já agora, que eu não me consigo lembrar do nome, mas é um cãozinho, um fox terrier no norte. Sei que a dona se chama Dina, eu peço desculpa, eu não me consigo recordar do nome do cãozinho, mas já partilhámos, toda a gente partilhou, o cão também deve ter sido roubado. Então, e o dólar a goa, o dólar a goa e os três labradores da Alida também nunca mais apareceram. Ela esteve aqui no programa. Bom, Rui, estes cães nós não sabemos onde estão, é um desespero, mas na realidade a Naná, sabes onde está, fez de companhia, durante quantos anos te fez de companhia a Naná? Quase 16, há pouco dizia de sódio. Fazia 16 no dia 20 de fevereiro. É uma idade, é uma idade provecta para um animal. Foram 16 anos maravilhosos de companhia que eu tive, a metade desses anos foram passados com a minha mulher, que era a grande companhia da minha mulher, que era a RUT, já falei na RUT há pouco. Ela vivia com a RUT, ela fez companhia à minha mulher durante a sua doença toda. Era uma companhia inestimável, quer dizer, não havia possibilidade de esquecer uma coisa tão bonita. Ela ia a mãe. E tão boazinha. Aliás, aí dentro há fotografias da intimidade dela, em cima da mesa que tínhamos na sala. Isso é a última fotografia da minha Naná, essa. É, está aqui. Mas sabes que, mesmo na última fotografia, é muito curioso, Naná tinha um olhar feliz. Tinha um olhar de quem era amada. Era muito feliz. Era mesmo, já quase, sem quase ver, ficava a olhar para mim e fechava os olhinhos para me ver melhor, porque ela estava ceguinha quando morreu. Pois, vai perdendo as capacidades, tal como nós. Exatamente. Tal como nós, vamos perdendo. A Naná, de facto, foi a companhia da tua querida mulher, que tu falas sempre com o enorme amor e saudade, a companhia da Ruth, que eu também tive o privilégio de conhecer. Como é que a Naná sentiu a partida da dona? Esteve muito tempo afastada dela, não deve ter sentido, porque a Ruth esteve muito tempo na casa do artista. Os últimos anos da sua vida foram passantes lá. Lembra que fazias a caminhada? Exatamente. Eu ia lá quando, de vez em quando, a Naná só podia estar um bocadinho com ela. Mas, mesmo assim, aquilo era uma beijoquice, uma chamada lambidela constante. Mas, depois, ia embora. E foram, realmente, os últimos tempos da vida da minha mulher, ela já não conta que estou com ela. E ela foi se habituando a ti. Exatamente. Transferiu todo o afeto que tinha para a Ruth. E aos meus filhos. E aos teus filhos. Mas foi uma grande companhia para ti, sobretudo, não é? Sim, foi a companhia das minhas horas de solidão, quando eu tenho solidão. Porque eu tenho uma solidão que eu provoco. Porque eu não tenho solidão, porque eu tenho filhos. Vou para o pé deles, vou para o pé dos meus amigos. E tens muitos amigos, claro. Tenho o meu trabalho, tenho isso tudo. De vez em quando queres estar sozinho, que é diferente de estar só. Ela acompanhava-me quando eu estudava, quando eu dormia, quando eu estava. Ela ia sempre ao pé de mim, estava ao pé de mim, encostada a mim. Vinha pedir, vinha para o meu colo. Às vezes pedia-me vir para o colo. E eu disse, o que é que tu queres, Naná? Punha-se em pé porque queria vir para o meu colo. Ela, aliás, tem uma fotografia aí tirada pelo Andréa Zulf, que ela está assim. Passou agora. É pedir-me para eu a pôr no colo. Ela pedia-me. Portanto, tu defendes, tal como eu, que os cães falam, quer dizer, comunicam. Completamente. Eu não defendo e sei que falam. Ou pelo menos percebem tudo o que eu lhes digo. Comunicam. E ouvem melhor que muitos homens ouçam. Isto é que eu tenho pena, porque é que eu gosto tantos meus semelhantes que sabem ouvir. Mas há uns que taparam os ouvidos e não ouvem nada. Não. Nem à volta, nem coisa nenhuma. Não. E não colaboram para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas sabes que essas pessoas que não ouvem, que não ouvem nesse sentido que tu estás a dizer, eu acho até que são pessoas que não gostam de animais. Porque quem gosta de animais tem logo ali, parece que há ali uma pontinha de bom coração. Dos racionais para os irracionais. Partimos sempre dos homens e das pessoas. Dos homens e das mulheres, como se dizem. Aliás, as mulheres são mais apaixonadas pelos animais que os homens. Os homens, quando são apaixonados por um animal, são muito apaixonados. Mas a grande companhia da mulher era, aumenta, às vezes um cão. Pois, acredito. E eu vejo senhoras às duas da manhã passear um cão na rua sozinhas. E há vez uma coisa que não tem defesa nenhuma, que não sabe defender a dona. Claro que sim. Mas vão roubá-los à rua. Muitas vezes, infelizmente, nós sabemos que as quatro patas trazem-nos menos dissabores e têm um amor mais sincero do que, de facto, as duas patas. Isso eu não tenho dúvida. Paulo... Aliás, há aí uns pensamentos de pessoas muito importantes da vida, atrás de cada cãozinho. Ah. Isso foi um retrato que foi feito, uma pintura que fizeram da minha naná, não é? Eu penso que estará a passar. Que já está a passar. Quando muda o capítulo, lá está ela pedindo para ir com o colo. Ah, pois está. E ela mesmo, quando tu estavas vestido de um personagem, em personagem ela conhecia-te? Conhecia, claro, conhecia o seu cheirinho, não é? Claro. O cheirinho do... Portanto, nunca a conseguiste enganar. É um cheirinho, não, não. A naná é, de facto, uma companhia preciosa. Eu acho que a minha memória, se eu dissesse o nome da minha mulher, ela sabia quem era. Porque eu tenho uma história, que a Paulinha, aliás, conta aí no livro, com uma chinela, em que ela mordeu na chinela. Tu contaste... Foi com o Pedrinho, não contaste que foi com o Pedro. Tirou-se o nome, mas foi com o Pedro. O Pedro era o meu motorista, quando eu andei no ano internacional, das pessoas idosas. Já era bovinha. A Mavisa também gosta das pessoas idosas, não é? Claro, mas eu não tenho dúvida disso, que toda a gente... Mas há pessoas que têm dúvidas, que eu só gosto de animais, não. Que tu és o nosso Rui, o Rui de todos, sem dúvida nenhuma. Mas ela mexeu num... Rueu. A casa do Pedro, não é verdade? Deu-lhe umas dentadinhas. Ela roeu mesmo. E depois, conta a história de tu que tu contas o meu. A casa, a casa, a nossa casa em Cabanas, é uma casa pequenina. Mas, exatamente... Cabanas está a vida, estamos a fazer Cabanas está a vida. Para não se ver a sala, pusemos um biombo. Entre a cozinha e a sala, a porta de entrada... A sala também havia câmbios. Pusemos um biombo. Então, alguém perguntou, já não sei se foi o Pedro, acho que foi o próprio Pedro. Foi o Pedro. Quem é que roeu o chinelo do Pedro? Ela tinha oito meses. Ela era muito novinha, era muito pequeno, vinha mesmo. E baixou-se. Estava na fase de roer? E baixou-se. Baixou-se para passar por baixo do biombo. Só que não se apercebeu que o biombo já tinha acabado. Então, continuou a fazer os passinhos toda baixinha para ir para o quarto. Foi tão engraçado. Agora, final da história. Já velhinha, já seguinha quando... O chinelo do Pedro. Baixava-se logo. Quase 16 anos depois. Tinha memória. Portanto, não esquece. Mas bem, a outra também é muito engraçada, que é a outra do chinelo, que essa também é muito interessante. Que também se conta ali, que é aquela que aconteceu lá embaixo, na casa de lá de baixo, na casa de cabanas, em que o meu pai começou a ver bocados de borracha e disse... Oh, Naná, tu arrueste-me o chinelo... É outro chinelo. ...não se acusou. Porque eles acusam-se. Claro. Quem tem queixo sabe sempre que eles acusam. Claro. Nós percebemos logo. Até se eles fizeram mal, chegamos a casa, percebemos logo se eles fizeram algo mal ou não. Eles até se acusam uns aos outros, que é o mais engraçado. E ela ficou a olhar para ele, não se acusou. Passado um bocado, saiu da sala, foi ao quarto, provavelmente, que era onde estavam os chinelos, e trouxe o chinelo na boca e pôs o chinelo à frente do meu pai. Como quem diz, olha para o chinelo. O meu pai olhou para o chinelo e percebeu que aqueles chinelos que são borracha, que se não são usados durante muito tempo e secam, e portanto começam a desfazer. As farlar, as farlar. Olha para o chinelo e vê que não fui eu que ruí. Claro, não está lá o meu dente. Era de facto, era de facto uma cadela. E as corridas com os meus netos, rastejando. Eu tinha fotografia, não sei onde é que está. Rastejavam os meus três netos e ela a rastejar ao mesmo tempo que eles. Eles faziam isso, eles rastejavam no chão e eles iam mesmo. Porque a Naná é família. Era família? Era família. A Naná era filha de uma cadela que eu tirei da rua. Ah, sim, sim. Extraordinária. Essa fez a minha mãe chorar. Que mãe que essa senha era uma coisa. Essa fez a minha mãe chorar, é essa que está aí com ela. A mãe, a mãe da Naná. Morreu com leucemia em cinco dias. Despediu-se de mim. Era a minha... Eu não estava presente numa altura em que ela morreu. Foi muito importante, porque foi ela que me chamou quando a minha mãe teve o ABC. E peço desculpa. São recordações, Paula, são recordações de facto que é impossível não nos emocionarmos sempre, não é? Essa cabela escolheu. Sempre. Escolheu-te. Muitas vezes os cães escolhem-nos. Sabes que a minha cadela mais antiga, a feita, preta, eu fui buscá-la a uma associação. É adotada. Fui buscá-la ao Canelo São Francisco de Assis. Estavam pelo menos 40 cães ou 50. Ela, quando eu entrei com o meu filho, fez uma fita tão grande, ladrou tanto, ganhou tanto, chorou tanto, que nos obrigou a olhar para ela. E a partir daí, eu fui ao pé dela e a partir daí já não nos separámos mais. E a minha escolheu-me na rua. Tanto foram eles, são eles que nos escolhem. A mim foi uma vinda dela, a Naná, aqui, esta já era começada ao pé de mim. Quando era na ninhada. Quando era assim. Na ninhada. Era pequenina. Não, os outros já tinham cidadãos. Ela era rabeta. Claro, ninguém queria, ninguém queria a Naná e já tinha cidadãos. Porque ela tinha um problema pequeno. Era na sua cidadão nenhum. Era a cadela a ficar mais frágil da ninhada. Era a mais frágil, era a que a mãe mais protegia. A mais esperta. A mais esperta, compensou a fragilidade física com a de facto inteligência. Quando a Sissi morreu, a Naná tinha sete anos, portanto, ela devia ter mais dois anos que a filha, uma coisa assim, não sei. A panheia da rua, não sei. A Sissi é aquela que está ali, era uma cócara do Tibete. Era muito bonita a mãe. Linda. E a Sissi, até ao fim, lavou a filha todos os dias, como se fosse bebê. Lavava-a. Uma grande mãe. E depois punha-lhe uma pata na cabeça, para lavar os ouvidos, lavava-a todos os dias. Histórias muito bonitas que estão neste livro, que será com certeza bonito de ler, para quem gosta de animais e para quem quer aprender a gostar de animais. Porque hoje está aprovado, Rui, que ter a companhia de um animal evita doenças, promove um melhor envelhecimento. Obrigado por estarem mais atentas, a não se deixarem envelhecer, a passearem, a caminharem. E há lares que já têm animais. Já têm animais. Há uma gafanha da Nazaré, que eu quero cumprimentar, e há mais, que já adotou um cãozinho e agora já adotou uma cadelinha. E é extraordinário para as pessoas, porque se vê a diferença de pessoas que... E os tis leis começam a pensar nisso. As pessoas muitas vezes entregam-se, entre aspas, à velhice, não é? E é uma tontíssima, mas é verdade. As pessoas devem continuar a viver. Mas aqui está uma belíssima solução. E estes animais têm dado alegria. Sem dúvida nenhuma. Às pessoas. E os... Todos os dias uma alegria diferente. Ainda não permitem. E a minha mãe teve uma grande tristeza de deixar de não poder estar com os seus animais. A minha mãe, quando a Sissi morreu, chorou muito. Ela gostava muito da Sissi. E eu tenho pena, mas eu tenho que dizer isto. Deixem os animais desitar os seus donos. Mas só, Paula, tu sabes que nós aqui, no que respeita a animais, estamos a percorrer um caminho. Estamos no início de um caminho em que as pessoas começam a dar mais atenção aos animais, aos direitos dos animais. Já há uma penalização para os maus-trados, para o abandono. Já há processo em curso. Nos últimos dias há várias primas de prisão. Portanto, estamos aqui a percorrer um caminho. Este livro, Rui, para além de ser um livro bonito, se ler um livro de amor, é também um livro que contribui para uma causa, não é verdade? Exatamente, completamente. Portanto, este livro, Paula, quem comprar este livro está a contribuir para quê? A Pedigree já tinha feito um trabalho com o pai. Pedigree é uma marca de ração. Uma marca de ração. E eu falei com a Pedigree e perguntei, vocês já uma vez tiveram um trabalho com o pai, querem associar-se. Com a Naná. Sim. E com a Naná, aliás, na última parte, para quem tem telemóveis, consegue perfeitamente entrar aqui com este símbolo que existe agora. Eu também sou um pouco nava nisto, mas consegue entrar aqui e ver o link do filme, que é muito bonito. E depois diz aqui embaixo, por cada livro vendido, a Pedigree oferece uma refeição a um animal. Portanto, quando forem começadas a fazer as contas, ao fim, não sei ainda como é que a matéria-prima vai fazer, juntamente com a Pedigree, nós vamos... Portanto, vendas 3 mil livros são 3 mil refeições. São 3 mil refeições. 5 mil livros são 5 mil refeições. E iremos depois fazer a distribuição. Isto é muito, porque é muito, é um grande, é um precioso contributo, porque na realidade há muitos cães carenciados. Há muitas associações gastam 40, 50 quilos por dia de ração. Há muitas associações que têm a gastar 40, 50 quilos de ração, o que implica muitos cães, porque eu tenho um pastor alemão, uma pastora alemã e um labrador que tirei da rua a morrer, isso é uma coisa que eu queria dizer, com lesmaniose, ninguém diz que ele tem lesmaniose hoje, é o vosso que é falado. O meu labrador que é o vosso. Tinha nível 3, hoje é medicado, é um cão que já vai fazer 4 anos comigo, é de um amor extraordinário, ainda mais que os outros cães que eu tirei da rua, porque como foi tratado, ele parecia um velho, já puse até no Facebook isso, parecia um velho autêntico, eu joguei que ele era um cão já de uma certa idade, ele é um cão maravilhoso, está sempre a mostrar que é grato, está sempre a mostrar que nos adora. tentaram fazer-lhe mal, cortaram-lhe os dentes todos, portanto ele é arraçado de pitbull, mas tem muito mais de labrador que de pitbull, portanto tem os dentes caninos todos cortados. E os países do norte estão a tentar que os países do sul abatam todos os animais com lesmaniose. Por amor de Deus, eles deixem de fazer coisas como as leis que eles têm que podem violar os cães, que é muito pior. Sem dúvida, Paula. Isso é o que eles iam fazer. Olha, sempre um gosto receber-vos, sem desprimor, obviamente, para os cães de raça, que muito acarinhamos também, há sempre cães a precisar de ajuda, há muitos cães para a adoção. E este livro é isso mesmo também, não é? Eu próprio, eu vou, na próxima semana, iniciar uma campanha de adoção com o Camilo Municipal de Sesimbra, que eu moro ali no Conselho de Sesimbra, e como sabem agora no verão infelizmente há mais abandono, e é preciso que os cães, não, 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 não é um canilo de abate, de maneira nenhuma, não, 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 é um canilo onde os cães são tratados muitíssimo bem, apesar de não terem muitas condições, mas o afeto das pessoas que lá trabalham vale muito mais que tudo, não, não é um canilo de abate, é de acolhimento, por isso precisamos de libertar de que cães tenham um dono para poder recolher aqueles que vêm chegando. Rui e Paula, muito obrigada, é sempre um gosto receber-vos, tenho a certeza, que não será a última vez que vos recebo, a Naná, nossa querida Naná, tenho a certeza que não será a última vez que vos vejo aqui no programa este ano, porque ainda vamos em junho, portanto, teremos muito que conversar, Naná, o meu amor de quatro patas, um livro muito, muito recomendável, curto intervalo e já voltamos.